Ela passa na favela, desfilando parece na passarela Se calcada se morde, te engana a donzela mas me suporte Te acordei de miota, dei duas palavras, grudou nas minhas costas Segura que é grau, prau, 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 prau Segura que é grau, prau, prau, prau Pro da capita pra baixada A linda donzela nunca entende nada de um terceiro veio Fica fria, linda que o pai tá sem freio, desce logo umas caixas Não é de cerveja, é o esquina, bagaça, combinação perfeita Mas que na batida recalque e aceita, combinação perfeita Johans tá na voz, recalque e vê se aceita Ela passa na favela, desfilando parece na passarela Se calcada se morde, te engana a donzela Um beijo suporte, agudei de miota Dei duas palavras, grudou nas minhas costas Segura que é grau, prau, 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 prau Segura que é grau, prau, 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 prau Ela passa na favela Segura que é grau, prau, 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 prau Segura que é grau, prau, prau Segura que é grau, prau Segura que é grau, prau